Olá pessoal, seja todos bem-vindo ao canal orientação em tecnologia, seja todos bem-vindo hoje eu vou mostrar para vocês como usar o Zoom para poder fazer reuniões com outros participantes ou até mesmo acessar uma máquina remotamente para dar suporte aos usuários então hoje eu vou mostrar para vocês desde como funciona o cadastro na ferramenta desde como funciona você criar a reunião e eu como usuário tentar acessar o link que eu vou disponibilizar para reunião para o acesso remoto, então vamos lá na prática e eu vou contar para vocês como funciona na prática vou ter que acessar o site do Zoom, Zoom links, só vocês colocarem o Zoom no Google na realidade vai aparecer para poder esse primeiro Zoom.com.br, não é esse, e vocês vão se fazer esse outro aqui ó, Zoom.us o Zoom.us, esse aqui ó, Zoom.us, pode clicar nisso no .us e aqui pessoal, o que que vai aparecer para vocês na primeira página, vai aparecer para vocês fazer o cadastro na plataforma, porque é grátis, essa é a propaganda do Zoom, então se vocês colocarem se vocês colocarem o e-mail aqui e registre-se, é grátis, ele vai enviar o link no e-mail de vocês que vocês cadastraram para através daí vocês ativarem a conta, então quando eles enviar o link vocês cliquem em ativar, lá vocês vão continuar com o cadastro que seja cadastro de username, e-mail, senha para poder logar na plataforma, então eu já tenho usuário, não vou criar, vou efetuar login, clicando em efetuar login e aqui pessoal, eu vou logar com a minha conta, com alimentação, tecnologia, arroba.com.br Beleza pessoal, já fez, já loguei na plataforma, e o que que vocês vão fazer agora, vocês vão clicar em agendar uma reunião aqui em agendar uma reunião, pessoal, vocês podem escolher o horário que vocês querem utilizar a reunião, o acesso remoto, eu vou deixar aqui para o mês de UTM, porque agora já é 11h20, e já vou colocar para rodada, aqui agora mesmo, aqui a duração vocês podem escolher, de uma hora, duas horas, aí depende da escolha de vocês Então, agora eu vou salvar essa reunião Salvando essa reunião, pessoal, vocês vão clicar em iniciar essa reunião agora, ela está agendada para o meio-dia, mas eu vou começar ela agora, tá pessoal? E esse não vai afetar em nada não. Beleza, vou abrir isso um vídeo E ele já vai carregar a página aí Para poder convidar, também convidar as pessoas para poder participar Agora, o que que eu falei? Eu vou copiar esse link, pessoal, vou copiar esse link e vou compartilhar com a pessoa que eu quero que, que eu quero que participe da reunião Eu vou abrir o Google aqui na máquina virtual, vou executar o link Beleza, aqui pessoal, o que que vocês vão fazer? O usuário, ele vai ter que fazer download entre um da aplicação Fazendo download, é só executar o plugin Ele também pode dar o load mid, mas o load mid Não permite que o Que o O criador Da 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 reunião Ele não permite que ele pegue acesso a remontar a máquina E nesse conteúdo, além da reunião, vou mostrar para vocês como acessar a máquina remotamente Vai carregar o plugin aqui Vai carregar o plugin aqui Mint Beleza Ah, vou deixar o botinismo que é um usuário da máquina Beleza, que agora ele está guardando A liberação da reunião Então, e eu criei a reunião Eu vou Eu vou liberar ele a entrada É só eu ir aqui no Regenciador e admitir Beleza Admitir E O usuário já Já está carregando a tela Vou dar um Tune aqui Vou deixar no Multic Ele pode falar Aqui via Via microfone, né pessoal E o que que eu vou fazer Eu vou permitir que o usuário compartilha a tela Para isso Para isso eu vou dar permissão para ele Charles Queen Beleza E permissão Agora Eu como usuário Eu vou lá na máquina E vou compartilhar minha tela Aqui Vou deixar aqui no Primeiro E Charles Beleza Minha tela já está sendo compartilhada aqui Tá pessoal Da máquina virtual Agora Aí Da minha Máquina física Eu já estou conseguindo ver a tela dele Agora Eu vou pedir permissão Para conseguir controlar a máquina dele Vou dar um Request E vou voltar lá na máquina virtual Vou aprovar Beleza Aprovei Vou Fazer só Só domina essa página Já estou na máquina virtual O usuário aprovou E E Eu aqui No Zoom Eu já vou conseguir controlar a máquina dele Ó Tá vendo pessoal Já estou na máquina virtual Se eu digitar aqui ó Só para vocês verem Como eu estou fazendo teste da minha máquina física E da máquina virtual Vou dar aqui um CMD E É A A A minha máquina virtual Essa aqui ó TI root E minha máquina física Qual eu estou fazendo controle Deixa eu botar lá Minha máquina física Minha máquina física Deixa eu botar o CMD E É Outro usuário Tá pessoal Tá vendo aí Então É Esse é sinal que eu consegui acessar a máquina remotamente E eu posso Descompartilhar a tela Estopar Enxar Estopando enxar Já Eu posso Eu sou Vitrião Já não consigo ver a tela do participante mais Então pessoal Espero que isso tenha ajudado Para vocês aí Caso vocês Queiram utilizar O Zoom Ele é bem recomendado Então Se vocês gostarem Se inscrevam no canal Ative o sininho Até a próxima aula